Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, essas profissões que são da saúde, se você entende que você pode sair da sua cidade para ir atender em outra cidade a qualquer momento, se você está rígido, se você está bem de saúde, se você, enfim, se você entende que você está apto a fazer, vai o Ministério da Saúde saber que você, em um determinado lugar, em um determinado momento, pode fazer parte de uma força-tarefa, de uma força para pontualmente entrar num lugar, ajudar a organizar, enquanto, porque quando se começa, uma das preocupações que a gente tem é com recursos humanos. O que aconteceu na Itália? 45% da força de trabalho se contaminou logo no começo da epidemia. E eles ficaram com 50% da força de trabalho instalada. As pessoas ficam duas semanas até se recuperarem desta virose. Grande maioria das pessoas que tem, tem sintoma, mas levam sete dias, cinco dias, dez dias, doze dias, até quatorze dias para se recuperar, para voltar ao trabalho. Então, sempre você tem a primeira onda, o sistema sofre, por isso que a gente fala, começa com os jovens, porque o jovem recupera mais rápido, ele volta mais rápido, e pode ser que você não precise. Mas, na eventualidade de precisar, o gestor vai se organizar na sua própria cidade, ele vai convocar, ele vai chamar, ele vai remanejar, e se a gente passar por isso sem precisar? Agora, e se tivermos situação do gráfico agudo e de uma cidade como o próprio Rio de Janeiro, como o próprio São Paulo, Brasília, Ceará, isso acontecer ao mesmo tempo em vários lugares, poderemos falar assim, olha, temos pessoas que podem trabalhar e que estão, sei lá, em Cuiabá, estão em Brasília, estão em, não sei, Ribeirão Preto, posso deslocar para lá? Posso. Como que seria essa disponibilidade? Quer dizer, o governo federal está dizendo assim, se for o caso, eu vou, busco, ponho no avião, levo, ponho no hotel, pago. Estou dizendo isso para quem quer, quem quer enfrentar. Ponto. Agora, quando entra e fala assim, me cremeja e entra contra a convocação. Primeiro que não é uma convocação e não é obrigatório. Agora, é bom ele entrar porque mesmo que fosse uma, se for uma convocação, é previsto em lei que pode sim convocar. Ponto. Não é, não é discutido isso. Até é bom que entre que é para ficar pacificado. E o que eu falei assim, que me chama muita atenção, que uma das cidades que mais pode eventualmente precisar receber é exatamente o Rio de Janeiro. E é exatamente o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro que faz esse movimento. Quer dizer, é uma coisa, como eu estava chegando aqui, eu olhei e falei, nossa, mas será? Mas como eu sou formado lá e conheço muita gente lá, acho que provavelmente isso deve ter sido mal compreendido, mal entendido lá pelo CREMERG. E se eles tiverem alguma dúvida, as portas do Ministério da Saúde estão abertas para esclarecê-las. E se eles tiverem alguma dúvida, as portas do Ministério da Saúde estão abertas.